Começa agora o programa do caminho seguro pra São Paulo. Você já reparou, né? No programa do adversário, o Boulos, é só ataque, ataque e mais ataque. Mas aqui no programa do Ricardo é bem diferente. É proposta, proposta e proposta. É isso que a população quer ouvir. Ricardo trabalha e muito pra resolver os problemas da cidade e das pessoas. E tem outra coisa. Ricardo veio da periferia. Viveu na pele o que ia crescer em uma comunidade. É por isso que quando ele entrega uma obra ou algum serviço, ele não pensa com a cabeça de quem entrega. Mas sim com a de quem está recebendo aquele benefício. E isso faz toda a diferença. Ao contrário do adversário, Ricardo tem experiência e conhece cada canto de São Paulo. Foi duas vezes vereador. Passou sete anos estudando as finanças da cidade. Foi vice-prefeito e é o prefeito que faz oito mil e quatrocentas obras. Ricardo não faz prometas vazias. Ele tem propostas concretas. Sabe o que precisa melhorar e sabe como resolver. Enquanto o Boulos encontra problemas, Ricardo encontra soluções. É isso aí. Ricardo tem as melhores propostas. Ele vai fazer mais duzentos quilômetros de faixa azul. Vai ampliar o ensino integral para quinhentos mil estudantes. Vai contratar mais médicos e fazer quatro unidades do Paulistão da Saúde. E junto com o governador Tarcísio, Ricardo vai cuidar da nossa segurança. Proposta, proposta, proposta. Ricardo está colocando vinte mil câmeras inteligentes integradas com a polícia civil, a polícia militar e a guarda civil metropolitana. Vai colocar mais mil e quinhentas próximas das escolas municipais. E contratar dois mil novos GCNs. Nossa guarda municipal vai cuidar do maior patrimônio que nós temos. Nossas crianças com a ronda escolar integrada, com as câmeras e com a polícia. Vamos garantir crime traficante longe das escolas. Tendo a ronda escolar, certamente a comunidade, o pessoal vai estar muito mais seguro e as nossas crianças, né? E para cuidar bem da segurança, gente, não tem outro jeito. Tem que ter parceria de verdade entre o governo e a prefeitura. E isso só o Ricardo tem. É ou não é, governador? Eu sei que você está preocupado com segurança. E a solução para a segurança de São Paulo é o governo e a prefeitura trabalharem juntos. Mas bem juntos. E para isso, o governador e o prefeito tem que ter uma parceria forte. E essa parceria, gente, eu não tenho dúvida nenhuma. É o caminho mais seguro para São Paulo. Cuidar da segurança, da educação, do social, da saúde. Cuidar de gente. Essa sempre foi a grande marca do Ricardo Nunes. Com o Ricardo, até quem era invisível, passou a ser visto. Ricardo foi o primeiro prefeito da história que olhou para as pessoas com transtorno do espectro autista. E está construindo o primeiro centro TEA de São Paulo. Vou construir quatro centros TEA. Para as pessoas com transtorno do espectro autista e seus familiares. Que já estamos construindo ali em Santana, na Avenida Santos Dumont. Será um em cada região da cidade. Ricardo também ampliou o SAMU. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Nós avançamos bastante com o atendimento do SAMU. Aquele serviço tão importante que na hora de uma emergência, a gente sabe como é essencial. Eu contratei mais de mil e quinhentos profissionais. Nós tínhamos, para você ter uma ideia, cinquenta ambulâncias. Hoje, são cento e quarenta e duas. Mais trinta e seis motos que a gente colocou para atendimento emergencial. E tem mais. Vai chegar, ainda esse ano, mais sessenta motos. São avanços importantes. Sabe por quê? Eu espero que você não precise. Mas se precisar, o SAMU vai estar lá para atender. O serviço cresceu, acho que quatro vezes longe. Agora ele está muito grande. E tem visibilidade. Pessoal, está chegando o grande dia. Domingo que vem é o dia das eleições. Dia de definir o futuro da cidade. Um dia de definir, por São Paulo continuar no caminho seguro. Um caminho pela ordem, pela experiência, da segurança, do equilíbrio. E é isso que a gente precisa fazer para a nossa cidade. Eu queria te pedir para você falar com seus amigos, seus parentes, colegas de trabalho, com todo mundo. Para todo mundo votar no quinze. Domingo, gente, é dia de quinze. É dia de São Paulo para frente. Vote quinze. Não tem pra ninguém, já não tem mais jeito. Aqui em casa, aqui no bairro, aqui na rua, todo mundo vota quinze. É Ricardo, o meu perfeito. Não tem pra ninguém, já não tem mais jeito. Aqui em casa, aqui no bairro, aqui na rua, todo mundo vota quinze. É Ricardo, o meu perfeito. É Ricardo, o meu perfeito. Que sim! Direito de resposta de Ricardo Nunes, por causa das mentiras e ofensas de Guilherme Boulos na propaganda eleitoral. Este é um direito de resposta de Ricardo Nunes no programa de Guilherme Boulos. E sabe por quê? Porque Boulos foi condenado pela justiça por atacar e mentir sobre o prefeito. Sabe o que são estes documentos aqui ao lado? Só nesse segundo turno, Boulos já foi condenado vinte e sete vezes por mentir sobre Ricardo e atacar sua família. Ricardo é trabalhador, equilibrado, seguro e experiente. Portanto, não é e nunca foi do jeito que Boulos tenta mostrar na sua propaganda. Ricardo Nunes se mantém focado em apresentar propostas. Enquanto Boulos usa palavras de baixo calão, degradantes e extremistas para baixar o nível da campanha. Você acredita na propaganda do Boulos que a própria justiça já condenou tantas vezes? Boulos, pare de atacar Ricardo Nunes. Faça uma campanha limpa. Se não, vem mais condenação por aí. E eu vou aparecer aqui de novo. Esta é uma história que você precisa conhecer. Antes de decidir nas mãos de quem você vai deixar São Paulo nos próximos quatro anos. Você precisa saber quem é Ricardo Nunes. Esta é uma história que envolve vários nomes, parentes e amigos de Ricardo Nunes. Todos com ligações aparentemente muito perigosas. Gente muito próxima ao prefeito que enriqueceu nos últimos anos. Ricardo Nunes é investigado por ter recebido dinheiro da máfia das creches. Um escândalo que, segundo a Polícia Federal, pode ter desviado um bilhão e meio de reais dos cofres da Prefeitura. A história começa em 2020, quando a Prefeitura decide deixar de construir novas creches e passa a comprar vagas em creches particulares. Quem administra as creches que firmam um convênio com a Prefeitura na Zona Sul, reduta eleitoral de Ricardo Nunes, é uma associação chamada Acre. A presidente da Acre, na época, era esta mulher, Elaine Targinho. Ricardo Nunes diz que não conhece Elaine. Mas a polícia descobriu que ela é a ex-funcionária da Nikkei, a empresa de dedetização do prefeito. Ah, o advogado que defende Elaine nesse processo é Ricardo de Menezes, atual diretor jurídico da SP Obras, a secretaria responsável pelas obras na gestão de Nunes. Mundo pequeno, né? A Acre administra 11 creches e já recebeu 122 milhões de reais nesta gestão. Detalhe, oito dessas creches alugam imóveis de amigos do prefeito Nunes. Dois desses imóveis, por exemplo, pertencem a uma empresa chamada Crescente, que tem como sócio outro investigado no escândalo. Valdecir Malagosini Machado, ex-subprefeito da Capela do Socorro. Indicado por quem? Adivinhou? O Ricardo Nunes. Em um vídeo revelado pela imprensa, Valdecir foi apontado como um dos responsáveis por controlar as finanças da Acre. O outro seria quem? Isso mesmo, Ricardo Nunes. Essa acusação foi feita por Rosângela Crepaldi, funcionária do escritório de contabilidade, investigado por fornecer notas frias para lavar o dinheiro da máfia das creches. Todo esse trâmite da Acre era administrado por essas pessoas, mas a gente sabia que era ele, inclusive, quando foi para formalizar o contrato com a Acre, foi ele que veio no meu escritório e falou pessoalmente comigo. Aqui, Rosângela afirmou que supostamente Ricardo Nunes recebeu em sua conta parte do dinheiro desviado, quando ainda era vereador. Reparou que o nome do prefeito está envolvido em todas essas ligações? Mas não é só a Acre que chama a atenção da polícia. A Sobeia, associação de qual Nunes fez parte, administra 15 créditos na cidade. E recebeu mais de 7 milhões de reais de indemnização da prefeitura, numa ação sobre aluguéis. A justiça havia decidido que esta indenização não devia ser paga, mas mesmo assim, por algum motivo, Ricardo Nunes fez o pagamento. São muitas histórias suspeitas em torno do prefeito. Muitos documentos, reportagens e muitas investigações policiais. No próximo episódio dessa série, você vai saber mais sobre um outro aspecto suspeito e sombrio da gestão de Ricardo Nunes. Assista e tire suas conclusões antes de decidir seu voto. Assista e tire suas conclusões antes de decidir seu voto.